E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o MT Revenge II, o Cromos O grafismo dele é o verde, branco e preto Muito bonito, é um capacete que se destaca aí na multidão pelo seu grafismo O peso, 1,450 kg Liseira 2.2, já preparada para pinlock Trava de viseira, só abre na trava de viseira Narigueira, sistema Easy Fit Pode usar com óculos ou não Entrada de ar aqui embaixo No queixo, na verdade, ela tem duas posições Entrada aqui também Saída de ar atrás e o aerofólio dele que chama bastante atenção nesse capacete Viseira de troca fácil Duas entradas de ar na cabeça Forração dele é toda removível Bavete Isolamento acústico perfeito Testado e aprovado pela equipe da Upmoto O fechozinho é diferenciado também Forração diferenciada, ele é azul E pensa num capacete gostoso de usar Tranquilaço, muito leve Fácil de tirar o forro E fácil de se colocar qualquer tipo de intercomunicador nele A gente já instalou aqui o Motocom, já instalou o Connect, já instalou o Blade Já instalou o V6 de cliente nosso nele Ele não precisa fazer adaptação nenhuma Ele é totalmente já adaptável aí, né? Já tem as entradas fáceis para colocar Então é muito fácil para colocar o intercomunicador nele É leve, isolamento acústico perfeito A 120, 130, você consegue escutar seu intercomunicador na moral Sem precisar de ficar mexendo no capacete E o conforto é sem igual Galera, realmente ele não perde para nenhum outro capacete aí Que custa muita grana por aí, tá? Então quem quiser um capacete bom Com um custo-benefício excelente O MT Revenge 2 é o capacete, tá bom? Quem quiser vir ver, a gente está na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar E na Rua Pamplona 932 Nós somos loja oficial da MT Temos muitos modelos aí na loja Pelo WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Valeu galera, deixa um like no vídeo aí E segue a gente, tchau, tchau